Oi, menina cheirosa, corpinho e churro, coisa gostosa, porque você me judia assim. Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Coisinha da minha vida, minha cachaça preferida, não posso te esquecer. Você vive dentro de mim, me torturando pra ver meu fim, deixe-me entrar dentro de você. Vou entrar no seu coração e vou machucar pra ver quanto é bom, você vai chorar, você vai sofrer. Vou deixar você sem dormir, você vai penar sem poder sorrir, não vai conseguir me esquecer. Oi, menina cheirosa, corpinho e churro, coisa gostosa, porque você me judia assim. Oi, menina cheirosa, corpinho e churro, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Oi, menina cheirosa, corpinho e churro, coisa gostosa, porque você me judia assim. Oi, menina cheirosa, corpinho e churro, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Graças a Deus, viajando e estamos por aí. Compondo bastante. Compondo bastante. Tem uma modona pra você lá, viu? Não se esqueça lá. Marcelo, eu posso mandar um abraço pro pessoal de Tocantins, paraíso de Tocantins. Palmas, eu estive lá, ué, nós estivemos lá. Nós estivemos lá no sábado passado, uma festa maravilhosa, o nosso muito obrigado pelo pessoal. Palmas pra Tocantins, esse estado. E no dia, no dia 7 de agosto, nós estaremos na minha terra, Buriti Alegre, lá com o prefeitão Jaime. Levo eu também. Um abração, um abração para Divinópolis, estaremos lá no dia 19 do mês que vem. Olha como é que trabalha a família. Estaremos lá em Jaú, alô Jaú, alô Verap, estaremos aí na festa, exposição muito breve. E os velhos ainda mandando beso. Beleza. Palmas pra Leo Canhoto e Robertinho, gente. Obrigado. Bom, vamos levantar aqui para receber essa dubra jovem.